Fala galera, estamos aqui na nossa continuação de família Lossauro com o Yoshi Estamos com os pequenininhos, agora eles estão dentro oficialmente do nosso grupo O que houve? Desculpa, interrompi, mas é que o... 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 o Utah veio pra cima Ah, é claro, lembrando pessoal que a gente tá no território dos Utahs O Yoshi aqui tá tendo a proteção total com os filhotes, junto comigo, vamos lá É, me assustei, achei que ele ia vir pra cima, hein Imagina Enquanto eu tô fazendo a intro aqui o cara dá um ataque da oportunidade, véi É, exatamente Tem que ficar alerta aí sempre Tem que ficar alerta, realmente Vamos seguindo por aqui que eles precisam tomar água Fomos alertados aqui por um dos filhotes E eu nem sei, acho que é pra cá, deixa eu ver Só tem que ficar de olho, Yoshi, porque aqui é o território dos Utahs, então, né Utah Caçador de Rex pode caçar a gente Ainda mais um filhotinho vulnerável aqui, né Exatamente E tem um aqui na pedra ainda, fica de olho nele Tá Tem um Tere do outro lado, vocês não devem estar enxergando Mas eu vi o semblante dele Por aqui, ó Esses Utahs aqui estão de olho no nosso filhote Cuidado aí, Yoshi Vou dar uma olhadinha, fica aí, Yoshi, com o filhote Só quero mostrar o Tere, ó O Tere aqui, já tá aqui do meu lado Mandei amizade pro Tere Ih, me ameaçou Tá brabo Tere brabo Tá, vambora Vamos achar um lugarzinho pra deitar Aí depois a gente caça Quando ficar deidinho, a gente fica com mais fome Seis horas e meia depois Ó Yoshi, tá vindo o Zuta aqui, ó Vou ver se eu pego um deles Tá vendo? Aqui, ó Foi, vou ver se eu pego Peguei Toma Mordi Ah, quase Ah, muito rápido Vou pegar ele na curva Vou pegar ele na curva Ah, não Não foi Ah, foi embora Mas quase, velho Ele passou aqui no susto Estamos protegendo aqui os nossos filhotinhos Agora que já tá de dia Vocês podem ver que a gente tem o tal de Gip Ele se afastou de nós aqui Mas é um filhotinho também Pode ser que quando ele chegar seja adulto, né Não sei Depois de tanto tempo Mas enfim, adotamos mais um E acabou de se passar um Spinosaur aqui também, né Yoshi? Passou, hein Nem sei pra onde ele foi, pra falar a verdade Acho que ele tá por aqui E tem um herreiro ali nas docas Eu acho que eu vou deixar os filhotes ali Já que eles estão escondidos E vou caçar aquele herreiro ali, ó Fica aí, Yoshi Agora a diversão vai começar Ah, o cara tá cuidando Isso aí, protege eles Boa Enquanto isso eu vou vir aqui caçar Ó, um Spino aqui Ele tá com a perna quebrada Nossa Quer caçar o Spino? Bora Ah, é difícil, velho É difícil, mas dá pra tentar Dá pra tentar Olha ele ali, ó Eu vou dar a volta aqui e tentar morder ele Opa Ele tá com a perninha ali bem machucada, velho Opa Tentou morder Olha só, hein Vem, Yoshi Eu vou descer, hein Vem, pode vir Ah, ele é esperto, velho Ele é esperto Ele tá com... Ó, tá mandando amizade Ele tá com... O traseiro ali dele Pra parede Aí é difícil pegar, sabe Aham Essa gente inventa cada coisa Tá, vamos deixar esse Spino aí Tá mandando amizade Ele não tá tão machucado Quanto eu imaginei E eu também não tô full adulto, né Tem isso Quanto que tu tá Ó, o Zuta Dá-me um Ai, que susto O Zuta aqui, ó Tão caçando nosso silhote, velho Caraca Deixamos o silhote Deixamos o silhote pra trás E o Zuta tirando proveito, né Você parece burro Ei, mas é burro Boa Isso aí, Yoshi Ameaça É Taca le pau neles Opa Tem uma aqui atrás de mim Que isso Tá te caçando? Não, mas deu um sustinho Passou aqui Eles tão zoando Tão trolando É Acho que eles vão caçar o Spino Sério mesmo E o pior é que eu tô com fome agora, hein Eu também tô com fome Caraca, galera Saca só o que acabou de aparecer aqui, ó Eles tão ali comendo alguma coisa Eu acho que eles caçaram o Avaceratops E também tem o filhotinho de Diablo Mas não dá pra caçar filhote, né, Yoshi? É, aí não dá, né Filhotinho é meio coitado, né Tem muita vida pela frente aí É Mas tem um espinão ali Não sei como é que ele tá com a perna quebrada Ah, ele tá no cantinho Só se recuperando ali, coitado É Tá sendo inteligente Assim ninguém pode pegar ele, né Pela retaguarda Mas enfim Eu estou aqui 0,921 Como é que tu tá aí? 0,914 É? Quase lá, hein Quase lá? Será que a gente caça esses Bari? É meio complicado É um problema se eles eliminarem nossos filhotes É Porque tipo, eles podem ir pra cima da gente Mas focar os filhotes, né? Aham Tipo, ir atrás dos filhotes É, eles tão ali, ó Mandar ameaça Pronto Vamos ver O que que eles vão responder Ah, vão fugir, ó Vão fugir Acho que eles vão fugir O que que tá Tu vai enfrentar assim mesmo? Não Só tô dando um gritinho ali Ah, tá É, já foram embora lá Beleza Ó, os filhotinhos estão tudo aqui Olha só O filhotinho chegou aqui, ó O Gibi E aí, Gibi Já temos mais um Ah, não, não O Yutaku Onde? Ó Caraca, a gente tá sendo cercado, galera Os filhotinhos estão em perigo agora Ainda bem que o outro tá escondido no meio do mato É Isso aí, fica junto Eu tô vendo alguma coisa na água ali, ó Tá vendo? Deixa eu ver o que que é É, fica de olho no filhote aí, ó Não deixa eles Não deixa eles se afastarem muito Ah, é um Carnotauro Ó, vou tentar pegar esse Carno Chama a atenção dele Chama a atenção dele Vou pegar o Carno Tá, tá Aí, ó Vai, vai, vai Ai, caralho Ele é muito rápido É, muito rápido Ele tá me ameaçando ainda Vai pra lá, bicho Tá, já tô ameaçando ele, ó É, ele vai embora E o Yoshi tá indo atrás Volta aqui, Yoshi Volta pra cá É Ó o Carno Ó, ele vindo, ó Tô de olho, tô de olho Nossa senhora Cuidado ali na frente, hein É, tem o Giga E eu acho que os Giga tão caçando o Porta Sauri Aí, eu vou ficar agachadão aqui Protegendo os filhotes Cuidado aí, Yoshi Tá Fica de olho Não sei se o cara não vai desistir também Eu posso tentar fazer uma isca Tipo, deixar um filhotinho um pouquinho Tipo, desprotegido E aí, quando ele for pra cima Eu me virar e atacar ele É uma boa ideia É arriscado, né? É arriscado, arriscado Mas dá pra tentar E ó, os Giga tão correndo atrás de alguma coisa No meio do mato Ó, ele vai tentar Vai tentar Foi Foi, foi, foi Ah Ele viu Ele tentou Boa, 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 boa Aí vai afastar muito ele, eu acho Caraca, a vontade é pegar até um Giga Opa, opa É agora, hein É agora, hein É agora, é agora O mordeu ali, ele errou Ele errou o filhote Aí, boa Calma Tem que fazer ele cansar O problema é que ele tem Ele é, tipo, ele tem muito estamina É bem atlético Aí, aí, aí Quase Ah, quase peguei Quase peguei Mordeu Tu acertou ele Mordeu Tu acertou Tá sangrando Tá sangrando Eu vou atrás dele Fica o filhote aí Tá Ele vai ter que deitar uma hora Eu tenho bastante estamina ainda Calma aí Vamos fazer ele correr Ó, ele tá gritando socorro, velho Já se afastou Isso aí Vai embora, Carlota Medroso A gente ainda tem que te alimentar, né? Tem Eita, nossa Isso é complicado agora Ó, ele deitou lá Mas quando eu chegar perto Ele vai se levantar Então nem vale a pena É verdade Vamos pegar o Baryonyx aqui Eu vou dar a volta e pegar ele Vai por aqui Tá Vai por aqui que eu cerco ele Vai por aí, ó Entra aí Entra aí Eu vou pro outro lado Eu acho que tem dois Vou pro outro lado São dois, são dois, são dois São dois? Dá a volta aí, então Vai! Bora! Tô aqui, tô aqui Ó Aí, cercamos, cercamos Aí, morde Aí, beleza E a nossa Tô com carcaça Volta aqui, Yoshi Volta aqui, volta aqui, Yoshi Tem carcaça Vou comer, vou comer Boa Beleza Isso aí, boa Assustamos demais deles Nem sabia que tinha carcaça Pode se alimentar agora O bom é que O bom seria tipo Se aqueles filhotinhos Viessem pra cá, né? É O Uta acabou de eliminar Um dos nossos filhotes Eu falei pra eles se esconderem, galera E o cara foi pego, véi Ah, não Perdemos um aqui Eu não tô conseguindo comer também, infelizmente Nossa, galera Não tá rolando É, não tá rolando, galera Infelizmente, essa carcaça É podre demais pra gente Verdade Vamos ter que ir atrás deles agora Caraca, eles caçaram aqui, ó Expulsa, expulsa, expulsa Expulsa, expulsa, expulsa Aí, expulsa Sai daqui, sai daqui Aí Aí, furta Agora, essa carcaça dá Essa dá Essa tem que dar, né? Aí, ó Caraca, eliminamos Eliminamos o body Viu, Yoshi? Boa Muito bom, né? E aí, no final das contas Só sobrou o Felipe De filhote É Caraca Não abasteci completamente Tá louco Ah, mas tem um pouquinho ainda Vamos comer aqui Tem um ossinho aí É Tá valendo Vamos devorar Mas bom, galera Depois dessa época caçada Ao qual a gente Tentou pegar um Carnotauro E ainda cercamos Os Baryonyx, né? Conseguimos eliminar um body Porque o cara Estava sangrando demais Com a mordida minha e do Yoshi E agora tem o Uta Aqui se achando Poderoso O que foi, Uta? Vai vir na minha? Devia estar calado E tremendo de medo Vamos voltar pro filhotinho Porque já teve Batalha demais aqui Vambora Ei, pula em mim Que? Eita O louco, velho Relaxa, relaxa Vai indo, vai indo Vai pro meio do mato Vai pro meio do mato Aí, ó Vai pro meio do mato Calma Ó o outro aqui Ó o outro aqui Ah, eles estão tentando pegar Nossa Eles estão tentando pegar a gente Opa Mordi Acertei um já Acertei um Opa Aí, boa Eu já acertei um Aí Ele tá vindo Calma Caraca, a gente tá sendo caçado por Uta agora É Opa Eu tô sangrando muito Quase mordi Quase mordi Calma Eles se bateram lá Aí, vambora, vambora Aí Beleza Ó, tem um filhotinho de herreira aqui Aleatório Querendo se aproveitar Vai pro Felipe lá Vamos pro nosso filhote Aí, aí, aí Opa Aí, eu sabia que ele ia vir da frente Mordi, acertei Ó, já feri os dois, velho É assim, velho Toma essa, o Tarraptores Aqui é jogador, cara Volta aí Vai pra tua doca É isso aí, ó Acho que consegui expulsar eles Boa Ai, tá vindo, hein Tá vindo ainda Ah, é um filhotinho Deu uma herreira Ó, o herreira ameaçando Ó, o herreira Calma aí, calma aí Desculpa Aí, eliminei Aí, calma aí, calma aí Calma aí Caraca, o herreira dando olé na gente Nem os Uta fizeram isso Eu vou pegar ele aqui Deu Aí, eliminei? Não, cara Não Cara, ele entrou na minha boca Como é que não pegou isso? Aí Agora foi Agora foi Toma essa Vamos comer Vai pro meio do mato aí Se curar aí, ó Tá Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos A gente conseguiu aqui Sobreviver a altos ataques Né Foi bem tenso, né Yoshi? Com certeza Mas no final deu certo Eu tô Eu sobrevivi É isso aí E eu espero que vocês tenham gostado Não esquece aí de entrar no canal do Yoshi Que vai tá na descrição E também no tópico fixo Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Foi Foi muito irado, cara Foi muito irado Valeu aí, Yoshi Valeu É nóis É nóis Agora a gente vai emigrar e ir embora Com o único filhote que restou, né O sobrevivente É isso aí Sobrevivente Valeu E aí Vai Arrago E aí 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 E aí